O meu viver Era muito tristonho Um triste sonho Eu vivia a sofrer E foi assim Que passando por mim Vendo minha dor Tendo pena enfim Deste a mim teu amor Maria Nos teus olhos cor do céu E nos teus lábios de mel Que me perderam Sem ti Desde quando te encontrei Ideais que eu sonhei E então viveram Maria Coloquei em sonhos vão Meu destino em tuas mãos Que me Prenderam E o amor Fez de mim um sonhador Pelo bem que eu quero a ti Maria 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 E o amor E o amor Pelo bem que eu quero a ti Quando eu quero a ti A CIDADE NO BRASIL Maria, coloquei em sonhos vãos Meu destino em tuas mãos Que me prenderam E o amor fez de mim um sonhador Pelo bem que eu quero a ti Maria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL